Estão tendo que sustentar isso, no final das contas, com a grana que está vindo do trabalho. É por isso que, hoje em dia, o podcast é um hobby. Só que, conforme for sendo, vai se tornar... Eu espero. Quando eu treino projeto, eu falei, vai ser prioridade daqui a um tempo. E a gente quer que seja, porque é feito com muito engajamento. Eu acho que todo projeto, na verdade, que você perseverar, vai demorar. Isso é um fato. A não ser que alguma coisa fora da curva aconteça. Daqui a pouco, você... Tomara. Viraliza um vídeo, dá uma dente muito grande. Alguma coisa muito fora da curva aconteça. Mas não é o normal. Não é o comum, digamos assim. A gente está indo pelo que a gente está... Degrau por degrau. Isso. É normal. Agora, não dá para desistir depois de um tempo. Eu estou dando a minha visão de... Eu tenho só de mateada, são nove anos de agência. Mas o tempo que eu trabalhei foi 15 anos de mercado fácil. E eu nunca vi alguém fazer sucesso do dia para a noite. O próprio Flow demorou um ano para começar a bombar. E era o Monarco e o Igor, que já eram mega conhecidos. Que já eram mega conhecidos e tinham canais bombásticos no YouTube. Então, já foi difícil para eles. Imagina para a gente. A sorte é que eles tiveram uma curva também muito maior. Eles criaram um atalho para a gente. Porque o podcast hoje é muito mais bem recebido e conhecido. Mas, mesmo assim, como a gente não tem esse público que nem eles tinham, é mais complicado. Eu não sei se eu atribuo tanto a eles o podcast ser tão conhecido. Eu acho que eles têm uma grande audiência. E hoje eles são os maiores podcasts. Mas eu vejo, olhando o cenário podcast no Brasil hoje, eu acho que a grande massa, a grande quantidade de pessoas assistindo podcast, ele está muito mais, por causa de Globo, CBN, CNN, que começaram a trazer o podcast para a grande massa. E isso popularizou demais. O próprio Nerdcast também, que já é bem antigo e tem bastante, mas o formato é diferente do Flow. Mas o Flow não é um formato novo. Ele é um formato copiado do Joe Rogan. É, mas no Brasil não... No Brasil, sim. No Brasil, eles são novos. No Brasil, não tem muito. Cara, eu estou falando isso. Eu vejo, eu tenho uma visão de que as grandes mídias é que estão fazendo o podcast popularizar. Mas eu falei no primeiro episódio do Matiata Podcast aqui que isso aqui é uma cópia do Flow. Eu olhei para esse cenário. E os caras estão dentro desse cenário de podcast. Estão criando essa mídia diferente, essa mídia nova. Desse jeito. E teve essa aceitação grande, igual eles tiveram. Eu disse, esse vai ser o meu formato. Porque eu estava com a ideia de voltar ao podcast, só que eu pensei, o formato atual, o formato anterior, é muito mais difícil de monetizar. Porque esse era o meu maior drama com a volta. Eu precisava monetizar esse programa. E com o formato antigo é muito difícil. Embora na temporada 1, que é só em áudio, a gente estava monetizando já, estava conseguindo alguns patrocínios ali. Mas é muito mais difícil do que fazer isso com vídeo. Porque aqui, por mais que você não tenha um patrocinador, o sistema do... esqueci o nome lá. Do Ads, do YouTube, te ajuda um pouco ali. Não é algo que vai sustentar o canal, mas dá uma ajuda. A função do YouTube é muito também do que você tem de visualização, do que você tem de inscritos. Então, você tem que chegar em um ponto. Tem que ter volume. Você tem que chegar em um ponto. Daí você vai... E é esse ponto para chegar que é difícil. É para quem tem curiosidade... Para quem tem curiosidade de saber e está nos ouvindo em casa aqui, são 1.000 inscritos e 4.000 horas de vídeo assistido. Não, 4.000 horas no último ano. É, no ano? É. E nos últimos 365 dias, você precisa acumular 4.000 horas de vídeo assistidos e ter 1.000 inscritos. Precisa ter essas... Isso é uma coisa que a gente viu no primeiro vídeo que é complicada. Porque a gente tem, por exemplo, 150 views no primeiro vídeo. Só que a quantidade média... E uma outra coisa que me irrita, e esse é um recado para quem está em casa nos assistindo agora aqui, eu estou irritado com você nesse momento, é que você assiste o vídeo e não se inscreve no canal e não dá like. Perfeito. Quantos inscritos vocês têm hoje? 47. E você tem um vídeo com 150 views. 150 views. Por que tem 100 pessoas que assistiram o vídeo e não se inscreveram no canal? Mas eu vou me culpar aqui. Eu fui perceber que eu não estava inscrita no vídeo do Rafa. no nosso próprio podcast. Por quê? Porque tu tem... A gente vai conversar depois. Eu sei, eu sei. Porque a gente tem o hábito de ir lá... Ô, Carlos, você não quer vir aqui assumir o lugar dela? Porque eu, particularmente, tenho o hábito de ir lá, abro o vídeo, olho e saio. E isso é um problema de muita gente. Sabe? Mas, assim, não é por mal. Porque se fosse por mal, não estava nem fazendo. Eu sei que não é por mal. Eu só faço essa piadinha que é para te lembrar, que está assistindo em casa agora aqui, de se inscrever no canal. Se inscreve no canal da Matheada, se inscreve no canal lá do Poderrecast também. Porque isso aí ajuda. Se tu quer ajudar, eu só ver, se inscrever, comentar. Mas é por isso que sempre que... Quando tu vai... Sei lá, tu vai ler um livro sobre o YouTube, vai fazer um curso, palestra, qualquer coisa, todo mundo fala isso, né? Que é sempre falar nos vídeos, para as pessoas se inscreverem, falar para elas curtirem. As pessoas esquecem. Às vezes, não é por mal. É porque elas estão entertidas. Acabou o vídeo e vão sair, vão ver outra coisa. Exato. Só que... Cara, eu mesmo. Quanto conteúdo que eu vejo que é legal, que eu nem lembro. Eu também. E eu não julgo por causa disso, porque eu também faço isso um monte. Só que eu comecei a valorizar mais, obviamente, agora. É porque a gente gosta no conteúdo, a gente gosta no trabalho. Se a gente gosta do trabalho, a gente tem que valorizar aquele trabalho. E o jeito de valorizar hoje no YouTube, principalmente, é clicando ali no inscrever-se. E vendo os vídeos, obviamente. E se a pessoa tiver gostando muito e ela quiser fazer um agrado muito grande, é deixar um comentário. Para mim, o comentário é o melhor de todos. Perfeito. E o like, né? Porque tu dedicou teu tempo ali para ir ali comentar. E porque o like, tu não consegue ter um termômetro. Significa que ela gostou do vídeo. Mas não dá para ter uma ideia do quanto ela gostou. Agora, se ela deixa um comentário, tu consegue entender muito bem o que ela gostou, como. E a crítica também. Pode vir, tranquilo. Ou a crítica também, mas é o comentário que vai te ajudar a melhorar. Exatamente. Para mim, o comentário, se a pessoa deixar um comentário, eu fico muito feliz. A gente teve mais comentários no próprio Instagram do que no YouTube. As pessoas saíram do YouTube, foram no Instagram e vieram falar com a gente. A gente teve mais no Instagram mesmo. Eu retorno. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Esse é só um pedacinho da conversa que eu tive com o Neon e com a Roberta, do Pod Highcast. E se tu ficou interessado e quer assistir mais, eu vou colocar um link aqui no primeiro comentário. Se tu quiser assistir mais vídeos do Matiata Podcast, eu vou colocar um link para a playlist com todos os episódios. E também vou colocar um link para os cortes, que são os melhores momentos de todos os episódios. Indica esse podcast para alguém deixe o teu comentário aí, curte e assina o canal. E até o próximo vídeo.